...por na minha alma em saber quando eu li essa frase o número das pessoas que entravam nesse abismo, ou seja, no inferno eram tão vastos que não era possível contá-las e na nossa vida é assim, né? nós começamos a viver diversas situações o mundo nos oferece em diversos caminhos largos, né? onde nós vamos atrás da prosperidade, nós vamos atrás das coisas fáceis e nós não somos acostumados ao sofrimento mas nós vamos atrás daquilo que é mais fácil como aqui, né? essa estrada que o mundo oferece uma larga atapetada de areia e flores plena de festa, de música, de toda espécie de prazeres é interessante que quando nós começamos a meditar e nós vamos percebendo que na nossa vida até mesmo as pessoas hoje, elas não param para rezar para perceber, até mesmo nas flores na música, a criação de Deus mas vivem assim, longe de Deus, longe da oração não se permitem ficarem sozinhas, não é? pessoas que dentro de casa ou estão escutando uma música muito alta ou tem uma televisão ligada ou vão atrás das festas ou seja, vivem, né? ou seja, com a cabeça cheia, né? de música alta, de coisas assim não permitem se ficarem sozinhas ou seja, tudo aquilo que vai sendo oferecido, né? toda espécie de prazeres as pessoas iam caminhando ao longo dela dançar, divertindo-se e assim acabava por chegar a seu termo sem se aperceberem disso quantas pessoas morrem sem estarem preparadas para morrer porque eu acredito que Deus Ele nos prepara, né? quando nós temos em meta, em direção, o céu mas também eu acredito que muitas pessoas são como se diz aqui colhidas antes do tempo, né? são nas festas, nos acidentes de carro acidentes automobilísticos nas festas, nas bebidas nas drogas e tantas coisas, não é? que as pessoas vão sendo levadas, né? assim, é a música alta ou seja, vivem deslumbradas com as coisas que o mundo vai oferecendo não param para pensar, né? vivem uma vida muito efêmera hoje e pronto e vai a alegria a todo custo vai as coisas fáceis a todo custo mas se esquece de que a vida nos é dada para que nós possamos nos preparar para o céu e até mesmo o sofrimento, né? porque a outra estrada era uma vereda estreita uma porta estreita, né? sim cheia de espinhos e pedregosa por onde as pessoas seguiam de lágrimas os olhos e sofrendo toda a variedade de dores é interessante que umas caíam por cima das pedras mas logo se levantavam, né? esse caminho que nós somos convidados só cai quem está caminhando, não é? tem pessoas que nem caem porque não caminham, né? ficam ali estacionadas nas coisas nos prazeres da vida deslumbradas com isso mas nem caem mas é interessante que as pessoas caem nas pedras as pessoas enfrentam o sofrimento as pessoas choram mas continuam a avançar não param quantas vezes, Sandrinha na minha vida tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos também e que eu me vi diante de uma situação de sofrimento através de uma doença de um dos familiares é através de uma doença de alguém querido na comunidade é através de uma enfermidade minha mesmo é através de uma situação difícil que exigia de mim conversão, né? eu vivi uma situação que exige de mim conversão eu posso escolher quando me foi apresentada a questão as duas partes ou eu assumo de verdade que naquela situação eu preciso de encarar o sofrimento como uma porta que se abre para a minha conversão porque eu preciso de conversão acho que eu sou muito ruim e eu preciso de conversão e nas situações que aparecem eu tenho sempre esses dois caminhos duas opções como a palavra de Deus diz aí eu coloco diante de você a bênção e a maldição a luz e as trevas a água e o fogo aquilo que você escolher isso lhe vai ser dado a palavra de Deus nos fala assim é eclesiástico justamente essas duas portas sempre eu tenho nas situações na minha vida duas opções ou eu escolho a porta que é tão larga que eu vou tão larga que não me permite andar ou eu escolho viver o meu sofrimento como um caminho que Deus abre para a minha conversão para que eu me una a esse sofrimento que seja uma enfermidade que seja uma situação difícil a Jesus na cruz e quando eu me uno a Jesus na cruz desse sofrimento ele é redentor para que no final eu entre nesse caminho de graça de alegria de felicidade e eu esqueça de todos os sofrimentos não é assim para dar a luz a mulher sofre é um tempo de espera na gravidez e tudo mais mas quando dar a luz olha para aquela criança linda esquece o sofrimento então assim Deus também nos convida a viver nessa misericórdia que nos oferece um caminho estreito um caminho talvez cheio de sofrimento mas ninguém sofre mais do que aquilo que Deus quer permitir para a nossa convenção né para a nossa entrega a Deus mas teremos aí um céu a nossa espera um imediato momento já se esqueciam de todos os sofrimentos porque no fim do caminho tinha um magnífico jardim cheio de todas as felicidades para o qual entravam as almas é o grande convite de Deus para nós hoje enfrentarmos cada situação da nossa vida como fonte redentora para que eu chegue até o céu para que eu me converta e possa ser uma pessoa melhor que nós possamos olhar para Jesus e ver que a sua vida não foi entrega ao prazer não foi uma vida só de flores só de música mas foi uma vida difícil em que ele teve de passar para a cruz teve caiu mas levantou-se várias vezes mas ele teve de passar pela cruz para chegar à ressurreição e esse é o caminho todo cristão todos nós vamos ter que passar por isso todos nós passamos isso diariamente tenho a certeza que você aí em casa deve estar a pensar nas suas cruzes nas cruzes que você carrega diariamente mas quantas cruzes você já carregou e que já experimentou esse jardim esse jardim e aí vem aqueles salmos que plantam sementes entre lágrimas colherão com alegria então que nós tenhamos essa certeza que nós endireitemos as nossas veredas e que nós caminhemos nesse caminho que nem sempre é fácil tem as suas pedras tem os seus espinhos mas Jesus está ali para nos ajudar a caminhar e para nos levantar eu lembrava-me do ratinho quando nós queremos pôr uma ratoeira ao rato nós vamos com o cano bocadinhos de queijo e fazemos uma estradinha até a ratoeira e o rato ele vai comendo 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 porque aquilo é bom que aquilo dá prazer e é muito fácil obter aquele alimento que está ali de mão beijada e sempre quando ele se dá já está dentro da ratoeira e a ratoeira oh acaba por morrer que nós tenhamos cuidado para não sermos como esses ratinhos que aceitam tudo aquilo que lhes é oferecido de forma fácil de forma atrativa e quando nós vamos a ver já estamos na ratoeira ou já estamos no precipício então que você hoje possa olhar para a sua vida fazer uma boa revisão o que quer dizer que você não se divirta que não seja feliz mas existem várias formas de nós nos divertirmos por exemplo uma forma que me diverte é estar com a minha família à mesa a almoçar ao jantar a conversar a rir isso é uma boa forma de nós nos divertirmos quantas coisas acontecem ali ao partir do pão ali na mesa a partilha tudo isso isso é saudável então que nós estejamos atentos àquilo que o mundo nos vai oferecendo para que não nos deixemos ir como esse ratinho atrás do queijo em direção à grande ratoeira que é esse precipício de que nos fala este parágrafo então que nesta hora da misericórdia eu quero colocar aqui estes pedidos de oração nesta grande gota da misericórdia que representa esse grande oceano que é a misericórdia de Jesus quero entregar você que está aí desse lado que está a rezar connosco entregar o seu coração aqui junto da misericórdia de Jesus e entregar para que você possa decidir sobre os diferentes caminhos que a vida lhe vai apresentando você tem esse discernimento e essa sabedoria por seguir não pelo caminho mais fácil mais atrativo mas pelo caminho que o leva até Deus e nós queremos rezar pelo projeto Aime Almas por toda a comunidade Canção Nova pelos nossos benfeitores colaboradores e amigos pelos nossos estagiários por todos os que nos pedem oração pela conversão dos pecadores pela santificação do clero pela paz no mundo pelo fim do terrorismo pelas intenções do Santo Padre Papa Francisco que pede pelos cristãos na África para que dêem testemunho profético de reconciliação de justiça e paz à imagem de Jesus misericordioso pela vinda do Santo Padre aqui a Portugal pelos doentes e agonizantes desta hora pelas almas do purgatório pelas almas dos nossos benfeitores e familiares falecidos pelas irmãs do apostolado do coração de Jesus e por todas as famílias por todos aqueles que têm as crianças nos hospitais que Jesus venha ao auxílio das nossas crianças e agora iniciamos o nosso texto da misericórdia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai com nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria apareceu sobre bons segredos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os filhos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na harmonia dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade do vosso muito amado Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo pela sua glúrosa paixão tem de piedade de nós e de todo o mundo pela sua glúrosa paixão tem de piedade de nós e de todo o mundo pela sua glúrosa paixão tem de piedade de nós e de todo o mundo pela sua glúrosa paixão tem de piedade de nós e de todo o mundo